Pronto pessoal, agora já ligamos a parte de pisca, certo? Vamos ligar a parte de farol. O farol é o seguinte fio galera, é o amarelo da chave de luz, o chicote da chave de luz está aqui. Eu estou fazendo o seguinte galera, eu estou terminando e já colocando aqui, nessa presilha para ir organizando, certo? Vocês vão ver que vai ficar bem mal organizado. Então, está tudo aqui organizado, isso que está faltando eu estou deixando desse lado. Aí eu vou terminando e vou colocando para lá, para ficar organizado, quando terminar está tudo organizado. Então, para ligar o farol você vai precisar do amarelo e o amarelo, o amarelo que vem da chave, com o amarelo que vem do chicote principal, que vem da fiação principal de lá, do chicote da moto, e vai ligar ele daqui, o amarelo. Certo galera? Ligou o amarelo aqui, o outro que a gente vai precisar é do branco. Cortar logo ela aqui, como vocês sabem eu estou cortando, né? A fiação aqui já está toda comprometida, então tem chave nova, mas estou cortando. Pronto. Beleza galera, então, ó, a gente vai precisar do amarelo, se você vai ligar com o amarelo, não tem nem como errar. Amarelo da, que vem do chicote principal do estator, né? Com o amarelo da chave de luz. Certo? Aí o branco, no conector aqui tem, tem três fios, ó, quatro fios aliás. Tem o aterramento que é o verde, tem o branco que é do farol baixo, e tem dois, já me perguntaram por que tem dois azuis, que é do farol alto. Por que galera? Um azul vai ligar no azul da chave, certo? E o outro azul é para ligar no fio que vem do painel, galera, que é esse aqui, que está bem aqui, curtinho, aqui dentro. Entendeu? Um é para o fio que vem do painel, para quando você botar o farol alto, ligar a luz indicadora do farol alto. E o outro azul vai ligar no azul da chave de luz. Beleza? Então vamos ligar aqui, galera. Vamos ligar para a gente ver como é que fica. Beleza. Aí, vou pegar o conector aqui, galera. O conector do farol, vou escolher um fio aqui e vou ligar aqui no... No fio azul escuro que vem do... Da chave de luz. Beleza? Azul do conector, azul escuro, com azul escuro que vem da chave de luz. O outro azul eu vou ligar no azul escuro que vem do painel. Está ele aqui dentro. Está bem curtinho, parece, hein? Mas dá para ligar aqui. E o branco eu vou ligar com o branco aqui, que vem da chave de luz. Aqui a gente já tem farol alto e baixo, galera. Vamos ligar para ver. Deixa eu tirar a lâmpada aqui do painel para a gente ver. Colocar a lâmpada aqui. E vou ligar a moto, né? Para a gente ver como é que fica. Aqui. 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 Beleza, galera? Então já foi ligado o farol alto e o farol baixo aí, cortando luz, como vocês viram. Não estava assim porque eu troquei a chave, né? Então eu vou organizar aqui, isolar e depois a gente vai partir para a próxima ligação. Já ligamos os pisca e farol. Farol alto, farol baixo. Agora eu vou isolar e depois a gente continua com as próximas ligações. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.